Está iniciando ou quer iniciar a faculdade de Direito? Saber as cinco informações que trarei nesse vídeo irá te ajudar muito. Olá, amantes do Direito! Sejam bem-vindos ao canal O Direito e eu. Eu sou o Samuel e é um prazer ter você por aqui. Nesse vídeo você conhecerá as cinco informações importantes que podem fazer a diferença em sua escolha pela faculdade de Direito ou na forma como você encara os estudos nesse curso. O curso de Direito é procurado por milhares de estudantes todos os anos e muitas informações sobre ele só são descobertas por esses alunos depois que iniciam o curso. A ideia aqui é trazer algumas dessas informações para você que está entrando nessa faculdade ou que está pretendendo entrar. Assim você entra no curso ou decide se entrará no curso com a mente mais preparada para o que possivelmente irá encontrar. Certo? Então vamos lá! Leitura constante Muitas pessoas não sabem, inclusive estudantes do curso, mas o Direito é uma ciência, ciências jurídicas. O Direito, como ciência, de forma simplista, cuida da análise, interpretação, criação e aplicação das normas existentes em um ordenamento jurídico com o intuito de organizar a sociedade, a relação entre os cidadãos e entre estes e o Estado. Por ser uma ciência e principalmente por estar em constante modificação, já que o Direito acompanha a evolução da sociedade em que está, é necessária muita leitura por parte do estudante e do profissional da área. Ler doutrinas, jurisprudências, textos de leis, artigos científicos, por exemplo, são práticas diárias de quem atua na área, seja para manter-se atualizado, seja para adquirir conhecimento para gerar conteúdo através da produção científica, através da escrita de artigos científicos. Um profissional do Direito que deixa de ler, que deixa de estudar, fica ultrapassado e perde relevância no mercado jurídico. Então, saiba que a leitura intensa e constante será a sua maior aliada enquanto estudante e depois como profissional do Direito. Os caminhos após formado. A pessoa formada em Direito possui praticamente quatro caminhos após a graduação. É possível advogar, e aí, claro, dependendo da aprovação no exame da OAB e da inscrição no quadro da ordem, há também a possibilidade de seguir carreira jurídica por concursos públicos para cargos como, por exemplo, de juiz, promotor, oficiais de algumas polícias, defensor público, procurador, entre outros. A terceira opção é a academia, ou seja, ir pelo caminho da especialização por mestrado ou doutorado para dar aulas em universidades públicas ou privadas, escrever livros doutrinários e afins. A quarta e última opção é não fazer nada e ter o curso como um aprendizado para a vida. E, infelizmente, isso acontece muito. Tenho vários colegas que fizeram a faculdade de Direito e não exercem cargo algum na área, assim também como fiz faculdade de Sistemas de Informação como primeira graduação e não atuo na área. O Direito, entretanto, é uma faculdade para a vida e, mesmo que você não atue na área, terá uma visão totalmente diferente da sociedade e conhecimento para saber quais as melhores decisões tomar em determinadas situações de sua vida. Já fiz um vídeo aqui no canal com opções de emprego para formados em Direito que não querem advogar e não fizeram o exame de ordem. Deixarei o link aqui no card e também na descrição do vídeo aqui embaixo para você assistir depois, caso tenha interesse. Aprovação na OAB Se você quiser seguir pela carreira da Advocacia, terá que prestar o exame da OAB após concluir a faculdade. Essa prova carrega um peso diferenciado porque o bacharel em Direito, o formado em Direito, depende de sua aprovação nesse exame para exercer uma das principais profissões da área jurídica, que é a Advocacia. Saiba, portanto, que apenas se formar na Faculdade de Direito não te dará o direito de exercer a Advocacia. Você terá apenas o título de bacharel. E já fiz um vídeo aqui no canal com algumas dicas para você estudar para a prova da OAB sem a necessidade de um cursinho. Deixarei o link para esse vídeo no card aqui em cima e também na descrição do vídeo aqui embaixo. E também criei um grupo gratuito no Telegram onde compartilho meus estudos para o exame da OAB. Compartilho meus cronogramas, técnicas de estudos, envio perguntas para o pessoal treinar, etc. Se você iniciou ou está planejando iniciar seus estudos para a prova da OAB, entre no canal e tenha acesso a esses conteúdos extras que podem te ajudar bastante nessa caminhada. O canal é totalmente gratuito e deixarei o link aqui no card e também na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Te espero por lá! Caminho longo e generalista. O curso de Direito, diferente da grande maioria das graduações, possui duração de 5 anos. A formação é generalista e tem foco principal nas ciências humanas. Não há como esgotar todo o conteúdo jurídico existente e nem como aprender a advogar nesses 5 anos de curso. A faculdade ensina a trabalhar, a compreender, a aplicar o ordenamento jurídico e não há como ser um advogado, como ter e gerenciar um escritório de advocacia ou algum tipo. Os semestres iniciais são voltados para teorias do direito, filosofia, interpretação de normas jurídicas, sociologia e outras matérias que te darão base para entender de forma aprofundada o direito. E muitas pessoas encaram essas matérias iniciais como algo chato, como algo maçante. Inclusive, já fiz um vídeo só sobre isso aqui no canal, em que falei sobre o primeiro ano da faculdade, se é chato ou não, o porquê dessas matérias, etc. Se você tiver interesse nesse conteúdo, o link estará aqui no card e também na descrição do vídeo aqui embaixo. Nos semestres intermediários e finais é que entram a prática jurídica, com simulações de audiências, julgamentos, elaboração de peças processuais, elaboração do TCC, estágio obrigatório, etc. Então prepare-se para uma faculdade longa, de 5 anos, em que o início pode parecer maçante, mas que será essencial para a sua base jurídica. E também já tem vídeo aqui no canal com dicas para a elaboração do TCC na faculdade de Direito. O link, claro, está aqui no card e na descrição do vídeo aqui embaixo. Aliás, você já percebeu que eu tenho muito conteúdo aqui no canal para te ajudar na faculdade de Direito, certo? Então você está esperando o que para fazer sua inscrição e não perder nenhum conteúdo novo que eu trouxer aqui no canal? Toda semana tem vídeo novo por aqui. É só clicar em inscrever-se aqui embaixo e ativar as notificações clicando no sininho. E faça favor de maratonar todos os vídeos do canal, né? Está perdendo conteúdo gratuito e de qualidade de bobeira, hein? Leque de oportunidades. Apesar dos pesares, das peculiaridades, o curso de Direito proporciona muitas opções de trabalho. É aquela famosa frase clichê, porém verdadeira. O Direito abre um leque de oportunidades. O profissional do Direito pode atuar, por exemplo, nas áreas de compliance e ética, na área tributária, trabalhista, em recuperação judicial e de crédito, entre tantas outras. E aí entram as clássicas, como advocacia, como concursos públicos para juiz, delegado, promotor, etc. Comente aqui embaixo se você sabia sobre esses pontos sobre a faculdade de Direito, se você iniciou o curso ou está para iniciar, quais seus objetivos com o curso ou alguma experiência que você já teve durante a faculdade. Gosto muito de ler as opiniões de vocês e responder a cada um nos comentários aqui embaixo. Colabore com a produção dos conteúdos gratuitos aqui do Direito e Eu. Por a partir de menos de R$ 3,00 mensais, você apoia esse projeto e tem acesso a conteúdos exclusivos. É só clicar em Seja Membro aqui embaixo e conferir os planos e as recompensas do Clube de Membros aqui do canal. Então é isso. Um abraço. Tchau. Tchau.